O que que aconteceu? O que que aconteceu aí, Rodrigo? Grudou a cabeça dele aqui. Hã? Fala com o papai lá. Para, para! Para! Calma aí. Gato aí no lugar de você entrar. Não, Rodrigo. Você vai ter que chamar o bombeiro. Como é que o moleque entrou aqui? Você vai ter que tirar. Tem lugar que abre. Calma aí. Pega a faca lá, filho. Para tirar a cabeça dele. Tem que colocar o pescoço. Ô, pai. Ajuda aqui, ó. Ô, Tinha, olha o que aconteceu. Vem aqui, correndo. Faz assim, Tinha. Calma aí. Calma aí, neném. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí, neném. Calma aí. Calma aí, você vai tirar a cabeça dele agora. Vai cortar o negócio. Vai. Calma aí, Tinha. Vai pressionar ele. Calma aí, calma aí. Calma aí, Tinha. Calma aí. Não, dá uma analisada. Qual lado que tá mais maior aqui, Tinha? Calma aí. Calma aí. Calma aí, neném. Calma aí, vamos tirar a sua cabezinha daí. Calma aí, né? Calma aí. Calma aí, Tinha. Calma aí, Tinha. Calma aí. Calma aí. Calma aí, Tinha. Calma aí. Vai Tira Chega ainda, tira Calmei, calmei Calmei, calmei Volta, volta Vamos puxar aqui Como é que ele entrou? Foi por baixo Foi por baixo? Vamos ver Como é que você entrou? Vai Por baixo Vai por baixo Sai, manda ele sair sozinho Sai sozinho Como é que você botou a cabeça? Não dá não? Vira o mesmo Já saiu Vira o mesmo Vai por baixo Puxa aqui Calmei Vai por baixo Põe não Aqui Aqui Vai Vai Puxa a cabeça aqui Aqui assim ó Vai Aqui tá um seu pai Vai Vai Puxa 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 Descobriram o problema É uma questão de física É questão de física A cabeça realmente não entra aqui Vocês tentaram abrir com tudo O problema tá chegando Ensina aí pra Andreia logo Como é que vai ser Aí Aí